O ministro alemão da defesa enfrenta ataques da oposição. Karl Theodor Zug Gutenberg anunciou a abertura de um inquérito sobre as suspeitas de um mutim a bordo do navio escola Gork Fock na sequência da morte de uma jovem cadete. Não vou condenar ninguém de forma precipitada, mas se as acusações forem reais, haverá consequências. É preciso esclarecer completamente e ver o que realmente se passou. O navio, atualmente atracado em Ushuaia, no sul da Argentina, aguarda a chegada de uma equipa de investigação. A aluna de 25 anos morreu em novembro durante um exercício ao largo de Salvador da Bahia, no Brasil. A jovem caiu de uma altura de 30 metros de um dos mastros e os outros cadetes recusaram realizar o mesmo exercício. O incidente levou a sérias discussões entre os cadetes e os superiores, levantando suspeitas de mutim. Tchau! Tchau!